Tortora, tortora! Que arrogância! Pode ter alguns apoiadores. Revele-o! Nem sinal do Lord Gok por aqui. Ele já deve ter entrado. Revele-o! Olha só o tamanho dessa mina. Tem alguma coisa errada. Lumos. Bombada! Esse lugar está infestado de apoiadores de Rimrock. Preciso manter a cabeça. Crepulso! Com o fringo! Aqui. Com o fringo! Não dá. Vai pagar por isso. Crêpulso! Crêpulso! Revele-o! Esse carrinho deve me levar às profundezas da mina. Igual a Gringotts. Mas agora sou eu quem está pilotando. Tem alguma coisa errada. Até onde isso vai me levar? Rimrock vai gostar do nosso progresso. Reinstala naquele carro. Ali na frente. Deve ser o fim. Revele-o! Com o fringo! Onde será que esses canos vão parar? Revele-o! Acreo! Revele-o! Eu só estava seguindo o modo. Faça-me o favor. Petrificus totalus. Revoí-lo. Reverio. Petrificus totalus! Que amor! Não! 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 Ficou! Pare! Cumprindo! Vou te derrotar mesmo que venha! Vou te derrotar mesmo que venha! Seu sangue está nas mãos do Rembrok! Revele-o! Capas! Explorando! Em seguida! Apolo! Lá! Em seguida! Fácil! Vácil! Accio! Vingar de um Leviosa! Levioso! Alohomora! Revelio! Revelio! Bomba! Revelio! 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 Accio! Revelio! Com o frigo! Revelio! Náquio! Levioso! Revelio! Apolo... Rápido! Revealho Takio Rain Rocks tá aqui. Tomara que o Lodgog me deu de cara pra mim. Vovado! Pena, ainda não. Império! Ao teu dispor. Comprindo! Que constrangedor! Uma impida doável! Não! Vai pagar! Comprindo! Vamos acabar logo. Que bom! Toma! Império! Muito bem! Protego! Alguém acha que pode me superar! Vai! Comprindo! Ah! Será que quase terminou! Como ouça! Onde será que se vai? Imagino que fora da rota tradicional. Não foi sagaz voltar por aqui! Comprindo! Vovado! Depulso! Comprindo! Acho melhor acender as caldeiras pra seguir em frente. Leve o urso! Protego! Revelio! 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 分rollar pa- planets minhas Milhas Revealho E espero chegar em Rainbrock antes do Lord Gork Revealho Mais uma escavação concluída O mundo bruxo está prestes a desmoronar Preciso dar um fim nisso agora Tenho que destruir a Percuratriz e parar os apoiadores de Rainbrock Protego Comprei Revealho Revealho Até você morrer Akio Crucio Comprei 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 Inferior! 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 Crucio! Inferior! 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 Não! Passa super! Crucio! Comprindo! Bombardo! Crucio! Comprindo! Bombardo! Comprindo! Descanse em paz amigo enorme! Revele-o! Preciso dar um jeito de parar essa percuratriz! Bombardo! Revele-o! Bombardo! Você... Isso é lamentável. Não importa. Vamos construir outra. Veja o que eu encontrei lá fora. Lodgok. Veio fazer as pazes, irmãozinho. Vim para impedir isso. O que você trouxe pra mim? Não pode ser. Todo esse tempo... Você sabia? Você já sabia onde estava? Não! Você está bem? Nunca vou te entender, Lodgok. Tão... ingênuo. Aquela bruxa nunca te enxergou como um semelhante. Ela e todos os outros bruxos queriam apenas usar você. Não é verdade, Lodgok. Especialmente os mais jovens. Desde cedo aprendem a esconder a repulsa que sentem enquanto nos exploram. Não entendo como nossos ancestrais já confiaram uns nos outros. Durante muito tempo eu procurei o último repositório por toda a parte. Uma busca em vão pelo último diário de Bragmore. Perdi tempo perseguindo uma criança. E meu próprio irmão sempre soube onde estava. Já não preciso mais de você. De nenhum de vocês! Eu ia entregar a você. Você traiu a nossa raça! Não! Avada Kedavra! O pobre Lodgok. Morto pelo próprio irmão. Por isso ele queria tanto encontrar uma solução pacífica. Hora de sair desse lugar infernal. Tchau, tchau! Vou avisar ao Fig para nos encontrarmos na câmera do mapa. Ele e os Guardiões precisam saber que Renrock tem o diário e sabe onde está o último repositório. Por quanto tempo será que eu devo fazer isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.